Jornal da Manhã. O Atlético já entra no Campeonato Brasileiro pressionado em todos os jogos, né? Pelo 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 investimento que tem, pelo tamanho do do clube, da torcida, da casa que tem, né? Pelo elenco que o Atlético tem, agora a gente tem que pesar tudo isso aí com os desfalques também. O Atlético vem aos trancos e barrancos aí nos últimos jogos e o Milito, a gente viu um Milito até diferente na coletiva e muito provavelmente por causa dessa pressão, né? O Milito já começa a sentir essa pressão, obviamente que ele sabe, ele tá no futebol há mil anos, foi jogador, ele sabe que clube grande, ele vai treinar, vai jogar num Cruzeiro, num Atlético, num São Paulo, num Flamengo ou na Argentina, como ele fez lá, ele sabe que tem pressão e ele já sabia disso. Agora, é difícil, eu me colocando na pele do Milito, é difícil não entender a pressão em cima do cara também, porque o cara vem com resultado ruim em casa, os resultados ruins em casa, muito por causa de suspensão, contusão e principalmente até pelas convocações também que já deram também uma uma lenhada no elenco aí, né? Então, o Atlético, eu eu acho que entra muito pressionado hoje, naturalmente já entraria, aí vem os quatro jogos em casa, aí vem um clássico nacional contra o Flamengo, que é o líder do campeonato e é um senhor elenco, eu acho que tem todos os elementos aí de uma pressão muito grande, mas que é natural pra quem tá disputando um campeonato brasileiro do tamanho do Atlético, né? Onde cê acha que o Galo precisa melhorar pra conseguir finalmente voltar a vencer na nova casa, hein, Di? Boa tarde. Boa tarde. Léo e companheiros, olha, foi um jogo muito difícil pro Atlético, o passado, principalmente em termos de meio campo, né? Além disso, eles estavam muito longe, né? Muito longe um do outro, parecia que o Atlético tava muito aberto, né? Essa bola se tornava cada vez mais difícil de chegar ao companheiro, o Hulk até chegou a reclamar disso na sua saída, né? A bola não chegava na frente, mas as próprias trocas de passes eram extremamente prejudicadas, cê não tinha quem chegasse pra receber, né? Foi um time totalmente fora de contexto em todos os setores. Quando a gente fala dessas possibilidades que o Atlético tem hoje de entrar com alguns jogadores e melhorarem essa situação de jogo do Atlético, a gente também fala em superação, né? O Mili trabalhou muito nos últimos jogos com superação. Tanto que ele falou do próprio Zarate, né? Que vinha tendo um problema ao longo do tempo, a gente sabe disso, a gente se surpreendeu quando ele apareceu na escalação do Palmeiras e era uma questão de pubis que a gente sabe que é uma questão muito difícil pro jogador e talvez por isso a gente passe por tantas dúvidas dessa, né? O Otávio pode não tá na sua melhor condição? Pode. Mas se ele entrar com o Otávio, ele pode fazer o jogo que ele gosta de fazer ou de armar o Atlético da forma como ele pensa, trazendo o Bataglia pra zaga, formando essa zaga com quatro homens praticamente, né? Sem a necessidade de forçar tanto pela lateral. Então, são possibilidades que ele tem e que podem ajudá-lo. Agora, a gente mesmo viu a questão do Zarate, né? A volta veio contra o Palmeiras, depois ele acabou sentindo novamente, não sei se ele faria isso com o Otávio, a lesão do Otávio também foi eh uma lesão que requer um pouco de cuidado, né? E aí você já pode entrar com o jogador precisando de uma substituição? Eu não faria isso, mas a gente sabe também que o Hulk o dia que recuperou ele botou em campo, né? Também sem um tempo eh maior. E e quando a gente pensa na questão do Vargas também, né? E e hoje conversando com o pessoal por lá pra saber se ele tinha chegado bem e tal, a resposta foi que ele chegou super tranquilo, fisicamente eh que tá bem e tal, mas que seria banco, né? Então, naturalmente ele vai entrar com o Cadu, o Paulinho e o Hulk, é isso? É isso que ele pretende fazer? Eu acho que nessa história, quando a gente fala de Atlético e Flamengo eh e aí eh é bom dizer isso pro torcedor, que o torcedor às vezes fica pensando, mas todo jogo tem que entrar com a mesma força e tal. Gente, a motivação de um clássico nacional como é esse, com a rivalidade Atlético e Flamengo, ela é completamente diferente de um jogo Atlético e Atlético Goianiense, não adianta você falar, por mais que você tenha desfocos ou ou dificuldades, é completamente diferente, todo jogador, qualquer um que entrar em campo vai querer fazer a diferença, é completamente fora do que é eh um jogo normal e não é porque os caras não querem jogar da mesma forma contra o Atlético Goianiense, não é nada disso, é porque é natural do ser humano, até a gente é diferente quando a gente vai fazer uma cobertura de um Atlético e Flamengo, por exemplo, né? Eh a expectativa que se cria, aquilo que a gente quer e saber qual que é o comportamento desses jogadores também eh não só os que estão voltando, né? Eh mas também aqueles que já estão eh no time e tem tentado fazer a diferença, tem segurado essa verdadeira bucha que ficou na mão deles, né? Com tantos desfocos que o Atlético teve ao longo desses últimos jogos, eh eles vão poder pelo menos ter uma visão diferente hoje, né? Com outros jogadores, com uma habilidade, mesmo que Otávio fique no banco, que Vagas fique no banco, cê tem outras possibilidades, quando o Milito olhar ele pode fazer alguma modificação, coisa que ele não teve nos últimos jogos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.